É isso aí, mais uma com o melhor do Brasil. Ele tinha a agenda fechada com o Neymar, Ronaldinho Gaúcho hoje, mas ele fechou para vir fazer a minha aqui ó, daqui a pouco eu mostro o que é. Aí galera, o melhor dos melhores, acabamos de fazer mão livre, conheci o trabalho do Salazar, o Instagram dele e chamei ele aqui em Palmas, na minha festa aqui do milhão, vai tatuar a galera aí, que é só o melhor que está tendo, que é só o tatuador dos artistas. Vem comigo. Vem para o meu mundo, Roberto. Vinha comer de casa. Vem comer de casa. Vem comer de casa. Vem comer de casa. Vem comer de casa. Passa vaselina . Ah, com vaselina. Vai entrar vizinho . Para entrar macio. Obrigado.